Nós estamos de volta com o nosso opinião aqui pela Rede Brasil de televisão. Olha, o DDD é 11-964-45-0532. 11-964-45-0532 é o nosso WhatsApp. Manda mensagem também pra gente aqui, tá bom? Bom, olha, deixa eu mandar só um abraço, eu quero mandar um abraço carinhoso pra Vânia e pro Isaías. A Vânia e o Isaías formam um casal que estão intimamente ligados, né, do fundo do coração a gente, a minha, a Roberta, ao Davi, ao Tomás, enfim. A nossa casa lá, sabe? A Vânia é um anjo que Deus colocou lá pra ajudar a gente a criar os filhos. Então, eu quero mandar um beijão pra Vânia e um grande abraço pro Isaías, porque a gente foi meio que cupido do namoro e eles estão felizes há muito tempo, casados. Então, um grande abraço pra Vânia e pro Isaías também. Bom, vamos lá? Portal Terra. Olha, gente, atenção, presta atenção. Pode soltar, pode soltar, porque você vai ver um carro que está sendo abastecido ali. Na hora, a pessoa acho que levou um susto, não dá pra ver a hora que explode, mas você está vendo ali o carro, ó. Ó, o carro está pegando fogo e olha que perigo, olha só que perigo isso, porque isso está acontecendo dentro de um posto de gasolina, né? Olha lá. E não é por gás, não, viu? É gasolina mesmo. Você está vendo aí como o carro ficou completamente destruído. Acho que não ficou... Sobe um pouquinho só pra mim aqui, por favor, Ocimar, só pra eu ver que tem uma informação aqui embaixo. Eu não sei se pessoas ficaram feridas, eles foram socorridos com queimaduras no tórax e no rosto. Ainda não se sabe a causa da explosão. Foi na Grande Natal, que é a capital do estado do Rio Grande do Norte. Eu coloquei esse vídeo aqui e a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas coisas, sabe? Eu tenho até hoje na minha mente, quando eu era garoto ainda, porque a Kombi, que é um carro que fez um sucesso tremendo no Brasil, fabricado há mais de 40 anos seguidamente, tinha o tanque de gasolina bem em cima do motor. O tanque era aqui assim, aí tinha como se fosse um degrauzinho assim e o motor instalado. Era tudo atrás. Então, se você não cuidasse do tanque de gasolina, como tinha que cuidar? Com as correias que seguravam o tanque certas, com problemas que às vezes tem, ocasiona, a gasolina ocasiona às vezes problemas de oxidação, enfim, problemas de microfuros. O que tinha de Kombi que pegava fogo, e um dia eu presenciei uma Kombi queimando, eu era moleque, garoto, nossa, aquilo... Eu tenho até hoje guardada na memória a imagem disso aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Você foi abastecer, pode ter tido alguma faísca, alguma coisa, qualquer coisa que possa acontecer ali, não se sabe o que aconteceu, ainda não se sabe o que causou aquilo, mas acabou pegando fogo o carro, gente com queimaduras, enfim, né? Então, vamos, todo cuidado é pouco, né? Gente, atenção, vamos agora para o estado de Goiás. Você vai ver uma cena muito forte agora. Pode soltar. Olha só, vem vindo o Paulo, esse rapaz que vem vindo ali é o Paulo. Olha só, ele está conversando com aquele rapaz, que é o Joviano, que deve para ele, deve para ele o dinheiro. Mas aí ele atirou, você viu? Aconteceu alguma coisa ali que ele atirou no Joviano, o Joviano caiu com a moto ali e ele foi embora. E eu vou dizer para você por que o Paulo Tarso Leão de Castro, de 55 anos, que continua, a foragida é esse aí, ó, esse aí é o Paulo, o Paulo Tarso. Por que ele atirou no rapaz? Porque o rapaz devia um aluguel para ele. O rapaz devia um aluguel, ou dois alugueles, eu não sei direito, mas acho que era um aluguel só. Na hora eu li lá, mas agora eu não estou conseguindo lembrar. Mas o rapaz devia um, devia aluguel, vai, para ele. E ele, olha só, ele foi lá, conversou com o rapaz, sacou a arma e atirou, atirou no rapaz, né? E o rapaz está internado em estado grave, por causa de um aluguel. É o que eu estou falando, eu falei agora há pouco aqui, né? Eu falei agora há pouco, gente. As coisas estão de uma maneira que não dá para a gente entender, sabe? Não dá para a gente entender, essa é a realidade. Às vezes eu paro e fico pensando, meu Deus, o que está acontecendo com o ser humano, né? Um aluguel. Se você ficar bravo, vai, foi lá, vai, paga aí, eu estou precisando também. Você está morando lá e o rapaz ainda conseguiu falar no hospital, ele ainda conseguiu dizer que ele realmente mora em uma kitnet que pertence ao Paulo. Mas você precisa dar um tiro na pessoa? O nome dele é Paulo de Tarso Leão de Castro, está foragido, já está com a prisão preventiva decretada. O bairro é Água Santa, em Rio Verde, no estado de Goiás. Quem levou os tiros foi o Joviano Rodrigues de Lima Dias, de 36 anos de idade. Então está aí, ó. É uma cobrança violenta, né? Levou um tiro por dever ao aluguel. Esse aí é o Paulo, o Paulo está foragido. Agora, o que mais a gente pega na gente isso é a besteira, é a insignificância. Quanto pode ser um aluguel desse? 300 reais? Uma kitnet, um estúdiozinho, né? De 30, 20 metros por aí, né? Lá é o quê? 200 reais, 200 e poucos reais, 300 reais, acredito eu, que pode ser um aluguel desse. E a pessoa pode perder a vida por causa disso. Eu acho que cobrar, tudo bem. Foi feito um trato, a pessoa vai morar e tem que pagar o aluguel, eu acho que tudo bem cobrar. Mas assim, gente, vamos parar um pouco, né? Aí fica difícil, gente. Aí fica difícil, aí fica complicado, porque a gente quer que as coisas melhorem e as coisas continuam acontecendo dessa forma aí. Né, gente? Bom, vamos para mais um portal. Atenção, G1. Agora eu coloquei esse portal aqui, eu queria que todo mundo prestasse muita atenção. Você que está em casa, meu amigo, você que está em casa, minha amiga, preste atenção. Eu vou até pedir para botar na tela cheia aí, ó. Olha lá, atenção. Pode encher a tela. Dá para encher a tela toda? Olha a manchete que o rapaz escreveu. Galos gigantes vendidos por até 6 mil, medem mais de um metro e tem ovos de um mil. Eu não sabia que galo botava ovo. Vocês entenderam isso também, que eu entendi? O galo, ele foi vendido por 6 mil, os galos são vendidos por 6 mil, medem mais de um metro e tem ovos de mil reais. Quer dizer que eles botam ovo? É isso? Galo está botando ovo agora? Eu não sabia disso. A raça índio gigante faz parte da criação caseira de Leonardo Pontini de Vargem Alta, no sul do Espírito Santo, há mais de 10 anos. O maior animal que ele já teve media um metro e vinte de altura e não sei que tamanho que é o ovo que o galo bota. Mas, gente, eu coloquei, não é nem para, sabe, fazer gozação com a pessoa que fez a manchete. Não, é que a gente tem que ter preocupação, gente. Isso aqui não interfere em nada. Mas se você faz um teaser de uma notícia, uma manchete, ou enfim, uma linha fina, um leadzinho de uma notícia, e você coloca uma coisa que pode interferir no andamento do negócio, é complicado. Então, tem que prestar atenção. Mas o galo é grande, viu? O galo é grande. Eu não sei se tem vídeo aí, eu vi um vídeo hoje do galo aí, mas não está rodando o vídeo, né? Então, a gente, o galo é grande, o galo é grande. Aí o cara põe lá uma trena na mesa e deita o galo assim, o galo mede lá um metro e pouco. O galo é poderoso, vale seis mil reais o galo. É, e aí o ovo vale mil, mas eu acredito que seja o ovo da galinha, com a qual o galo mantém relações afetivas. Deve ser um galinhão. Se é um galão, deve ser um galinhão. Essa é que é a realidade, né, gente? A dúzia sai 12 mil reais, né? O ovo custa mil reais, a dúzia sai 12 mil reais. Se você comprar um galo, um galo e uma dúzia de ovos, gastou 18 mil reais, é isso? Nossa senhora, o galo está... Pelo amor de Deus. Divide aí, quanto está o frango assado? 40, merréis? Divide aí por 40, você vai ver quantos frango assados você consegue comprar naquela televisão de cachorro lá aqui, que fica passando os frango assados lá, né, gente? Bom, mas é assim, né? A gente brinca, mas é, sabe, é uma coisa inacreditável, né? Pois não, pois não. Fala, Rússima, fala. Opa! Atenção, gente. Nós temos uma série aqui, que a gente já começou a fazer, e volta e meia a gente faz aqui uma série de vídeos. E a nossa série chama-se Por isso que a obra não acaba nunca. Porque agora é um tal de pedreiro cantar, que é uma coisa inacreditável, né, gente? É um tal de pedreiro cantar, que é uma coisa que, né? Agora, esse, essa dupla aí, está fazendo muito sucesso. Eu estou achando até que eles vão deixar de ser pedreiro, viu? Daqui a pouco, só me faz um favor para esses dois rapazes. Não vira influencer. Não vira digital influencer, nada disso. Vira cantor, cantor, tal, não sei o que tem, tal. Vamos fazer o seguinte. Vamos, então, para esse vídeo, que é da nossa série Por isso que a obra não acaba nunca. Vamos lá, solta aí, solta o vídeo aí. Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida de amadura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu silvião culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone, por favor Pois sem você vou ficar louco Ei, meu Deus do céu! E por isso que a obra não acaba nunca, né? Essa música foi um sucesso muito grande Na década de 70, ali, começo da década de 80 De Jane Herondi Oh, meu Deus do céu! É um casal maravilhoso, né? E eu, na época, eu fui diretor artístico da Rádio América A gente tocava na Rádio América E todo mundo pedia Porque era uma música muito... Na verdade, é uma versão de uma música francesa Que chama-se Toutes Vas E o Herondi canta muito bem A Jane canta muito bem também E fizeram sucesso tremendo Mas ficou muito legal com esses dois rapazes aí Me parece que um é pedreiro, o outro é pintor, né? Um é pedreiro, o outro é pintor aí, ó O pintor é o que chama-se de mulher O outro é o pedreiro lá, né? Mas é muito legal A gente sempre põe um vídeo desse Ou um vídeo que traz uma emoção pra gente Por quê? Porque a gente fala de coisas ruins, na verdade A gente fala de coisas ruins Essa é a realidade E... Sabe? A gente tenta amenizar no finalzinho do programa Eu ia pôr hoje alguns vídeos que chegaram agora Porque há um compilado de vídeos Que já está na internet De ações dos craqueiros, né? Dos dependentes químicos do centro de São Paulo Na Cracolândia Que são ações de marginais Parando o carro Fazendo o motorista descer O motorista tem que avançar com o carro de qualquer jeito Enfim, a coisa é complicada Evidentemente, até o De Rit Que é o secretário estadual de segurança Ele deu uma declaração Eu achei muito inteligente o que ele falou Realmente, a situação é muito perigosa E é mesmo Então agora, De Rit Eu acho que a gente tem que, sabe? Dar uma acelerada nesse negócio Ele reclamou do contingente Parece que o contingente policial vai aumentar Agora, no primeiro momento Se não me falha a memória Para nove mil Pessoas novas, né? Nove mil Pessoas que vão fazer o policiamento Então ele mesmo se disse muito preocupado O De Rit é um cara muito legal E eu tenho certeza Que ele deve estar com isso aí Bem no radar dele Bem no foco dele Para que as coisas aconteçam bem, né? Vamos lá, vamos lá Vamos ler uma mensagem, vamos lá Opa, boa tarde, senhor Borganti Enquanto não tivermos duras leis Os bondes vão operar aos montes Tira um de operação Porém já tem duzentos por baixo Operando-los diariamente Abraços Jota Prado de Campo Grande É E Tem gente que Tem políticos que dizem Que não tem problema roubar celular Para tomar uma cervejinha São declarações Que pesam depois, né? Você tem E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com as coisas que a gente fala Mas é a opinião É a opinião dele A gente coloca aqui as opiniões todas A gente coloca aqui E eu coloco mesmo As opiniões que vêm Tá? A gente não vai esconder absolutamente nada Tá bom? Bom, gente Amanhã estamos de volta Amanhã é sexta-feira Tem aposta, hein? Amanhã tem aposta Amanhã tem aposta E no final do programa A gente vai fazer aposta aqui O pessoal já está Ninguém conseguiu cumprir Nenhuma delas até agora Tem gente que falou que a última Ele falou, eu faria Mas ficou todo mundo com medo Ficou todo mundo com medo Essa que é a verdade Não faz é nada Eu vou dizer o negócio O pessoal aqui Não faz nada Tá? Bom, gente Muito obrigado Muito obrigado mais uma vez Por você estar conosco Saúde e felicidade sempre A gente está de volta amanhã 1h45 da tarde Com o nosso Opinião Com o Ivo Borganti Aqui na Rede Brasil De televisão Um grande abraço Para você, meu amigo Um beijo para você, minha amiga Amanhã estou te esperando aqui Tá bom? Tchau, gente Tchau 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 Tchau